As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima, 19 de novembro, mês e ano acabando, agora são 15 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Hoje temos muitas novidades, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê do nosso mercado de criptoativos ainda ser um bebê e a gente tem um enorme espaço aí para percorrer e o nosso mercado pode ser muito mais valioso, acredito eu, vou provar isso em dados para vocês, do que a gente é hoje, tá? A gente pode ter muito mais dinheiro entrando no mercado e valores de criptoativos, como o Bitcoin, subindo muito mais do que a gente tem hoje, muito mais do que se vale hoje. Vamos falar sobre isso, tá? Para começar aqui, mercado de criptoativos valendo 222 bilhões de dólares, são as 2.351 moedas listadas aqui no CoinCheckup e também no CoinMarketCap, tá? Volume nas últimas 24 horas é grande, 75,8 bilhões é o volume reportado pelas corretoras, pelas exchanges, pelo mundo, a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho aqui, 66,06, tá? Bitcoin caiu bastante ontem, continua caindo nesse momento, deixa eu só ver se parou, beleza, tá nos 8 mil, a gente já vai falar sobre isso, tá? Marcando aqui no CoinCheckup, me parece que tá com algum delay, porque ele já tá abaixo dos 800 na casa dos 8 mil, mas enfim, tá marcando aqui 8.136 dólares com uma quedinha cabulosinha de 4,76% nas últimas 24 horas, são mais de 7% nos últimos 7 dias. Temos outro destaque, estamos falando preço em dólar, o dólar no Brasil está R$4,22, é o maior valor de fechamento da história, ontem acima de R$4,20, hoje já está em R$4,22, tá? Então nenhuma vez na história o dólar valeu mais do que R$4,20, estamos presenciando a história. Olha, muita gente fala, tá querendo entender, por que o dólar tá subindo tanto se a economia do Brasil parece estar melhorando, né? Paulo Guedes, ministro da economia, parece estar melhorando, botando as coisas nos trilhos, é o que muita gente se indaga, né? Por que o dólar está subindo? Bom, um dos fatores é a diminuição de juros no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, você lembra que na época da Dilma a gente tinha aí inflação de dois dígitos, passamos a inflação de 10%, 11%, se eu não me engano, e agora a inflação que a gente tem no Brasil é abaixo de 6%, a gente está anualmente, se eu não me engano, em 5,5% ou 5%, está alguma coisa nesse sentido. E obviamente os investimentos fora do Brasil, a grana que está fora do Brasil, quer vir menos para o Brasil, por quê? Porque aqui a gente tinha um spread grande e o cara conseguia botar dinheiro aqui, fazer investimentos aqui e ter retornos altos. E agora a gente não tem retornos tão altos, então não fica tão interessante para o cara trazer dinheiro para o Brasil, talvez esse seja um dos motivos que o dólar está subindo, mesmo com a inflação diminuindo, os juros diminuindo no Brasil, e a gente tendo aí pequena melhora na economia, tá? Ontem perguntaram, meu Deus, o dólar só está subindo em relação ao real e à moeda argentina, ao peso argentino, que a gente comentou há tempos atrás, aí depois da eleição, a moeda argentina disparou e etc. Não, ontem o Henrique mostrou para a gente esse índice de dólar, é um gráfico semanal, então cada barrinha aqui dessa vale uma semana, então a gente vê que desde o começo de 2018, olha aqui, provavelmente final, começo de 2018, isso aqui deve ser janeiro, talvez fevereiro aqui, a gente tem a moeda dólar subindo bastante com consistência, né? Então está atingindo aqui, picos grandes aqui com consistência, então esse é o panorama do dólar como moeda, tá certo? Então não é só, ela não só está se valorizando perante a real, perante o peso argentino, é uma tendência do dólar se valorizar por conta também da economia dos Estados Unidos, que me parece estar forte, né? Os números de desemprego parece que estão caindo, a bolsa lá está voando e a economia interna está bem boa, o varejo está bem bom, apesar da gente já ter mostrado aqui números internos de cartão de crédito e de financiamento de casas que está caindo lá nos Estados Unidos, né? Está começando a ter inadimplência interna, ou seja, os próprios americanos estão começando a ficarem mais endividados do que a média. Apesar disso, a economia dos caras vai voando, esse é um dos motivos do dólar estar subindo. Beleza, falamos bastante sobre isso. Como que está o panorama do mercado de criptoativos? Bitcoin valendo 8.138, mostrando aqui no CoinMarketCap, está com algum delay, vamos mostrar daqui a pouquinho. Bitcoin cai 4,77%, vamos olhar as moedas aqui em dólar, aliás, em Bitcoin, tá? Então está no par BTC aqui, a gente tem Ethereum aqui subindo praticamente 0,5%, Ripple um pouquinho menos de 0,5% de queda, Bitcoin Trash sofre com a queda, quase 5% de queda, tá? Litecoin cai 0,66%, vamos falar da Litecoin já já, e os caindo 3,4%, Binance Coin caindo 2,9%, quase 3%, Bitcoin SV sofre um pouco mais na média também, 5% de queda. E aí a gente tem algumas coisas caindo mais aqui, ó, Stellar 2,5% de queda, Tron 4,3% de queda e Cardano caindo 4,5% de queda, a Unos, moeda da Bitfinex subindo aqui 3,2%, tá? Mais ou menos esse é o panorama, a gente vê mais queda do que alta, tá? Nas últimas 24 horas, aqui vai até o top 20, um pouquinho mais, a gente vê que a maioria das moedas está caindo aqui, puxadas aí pelo Bitcoin, que deu uma porrada para baixo ontem, vamos falar sobre isso, e hoje parece que continua caindo. Deixa eu só ver se continua, 8.022 tá aqui, tá no pico de ontem, tá? Então tá no fundo de ontem, a gente já vai voltar aqui, deixa o Bitcoin se estabilizar. Gostaria de mostrar essa matéria aqui, ó, o cara aqui, esse doidão aqui, Ivan Bogat, ele postou ontem, aqui no Medium, ele postou o seguinte, olha, a privacidade do Mimble Wimble que é vendida por aí, eu consegui quebrar. Ele até tirou uma onda, ele falou que usou 60 dólares do servidor AWS para conseguir descobrir isso aí, ou seja, ele tirou onda, né? Ele nem precisou, ficou muito tempo aí pesquisando para poder descobrir as carteiras aí, quebrar o modelo de privacidade que é Mimble Wimble de esteiro. A gente tem duas lições para tirar disso. A primeira, muita gente, e aí eu estou falando de usuários e pessoal da criptoesfera e não dos desenvolvedores da Mimble Wimble, das moedas Green e Bin. Já vou explicar tudo, tá? Muita gente vendeu isso daqui como se fosse a oitava maravilha do mundo, meu Deus, resolvemos o problema de privacidade do mundo e agora vai voar e Mimble Wimble, não sei o quê. Quando, na verdade, Mimble Wimble é uma tecnologia que ela está sendo desenvolvida, apesar de dois anos, ela está sendo desenvolvida e ainda não está pronta, tá? O artículo do cara aqui é bem interessante. Ele fala aqui no começo, ele fala o seguinte, olha, não tem como consertar, e eu já me informei ontem com programadores, o pessoal mais técnico, o pessoal disse que sim, tem como consertar isso aqui sim, e provavelmente isso aqui já era um problema sabido pelos desenvolvedores e que provavelmente vão resolver, tá? E no final ele destaca pontos positivos da tecnologia do Mimble Wimble, tá? Então não é só tacar o pau, é um post também propositivo aqui e tal. Vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada. Primeira coisa, muita gente vende o que não é, tá? Então tá cheio de vendedor de sonho, tá cheio de gente dizendo meu Deus, isso aqui é a nova revolução e tal, e às vezes não é assim. Essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, sobre o laboratório, né? Que pra mim é o mais interessante de tudo e pouca gente se deu conta disso. Olha só, a gente tem hoje aqui, das moedas listadas no CoinCheckup, no CoinMarketCap, 2.351 moedas, tá? E a gente tem apenas, de usabilidade, eu vou dizer aqui Bitcoin, usabilidade é até uma palavra forte, eu vou colocar em estabelecidas, tá? Moedas estabelecidas ou token estabelecidas, redes estabelecidas, a gente tem apenas Bitcoin, Ethereum, Ripple, e o resto é que, talvez Tether, tá? Talvez Tether, e o resto é totalmente questionável na questão de usabilidade, tá certo? Ou de estar estabelecido, estar forte, né? As pessoas estarem usando e tal. E aí a gente tem 2.351 moedas e a gente tem um grande laboratório pra tudo isso. O MimbleWimble é uma tecnologia que embaralha as transações, tá? Então ela é como se fosse uma segunda camada que você consegue ter uma privacidade maior. Muita gente falou que seria alternativa ao Monero, a Zcash, etc. e tal. E realmente é, só que ela ainda precisa estar pronta e ela ainda não está. E ela gastaria muito menos recursos do que gasta a Monero, por exemplo. O Litecoin, a fundação do Litecoin, se interessou pelo MimbleWimble. Falou, opa, isso aqui é um negócio legal, vamos pesquisar. Quem sabe a gente não implementa isso no Litecoin. Quem sabe a gente não implementa esse lance da privacidade aí, essa coisa de ficar anônimo no Litecoin. E aí que eu gostaria de chegar no ponto, que isso aqui é um grande laboratório. Imagina se o Bitcoin chega e fala assim, não, o desenvolvedor fala assim, não, legal, vamos ver se está o MimbleWimble, vamos implementar no Bitcoin, vamos dar um jeitinho aqui de implementar no Bitcoin. Que merda que daria, porque é uma tecnologia que ainda não está pronta. Então a gente tem aqui, ó, 2.351 moedas para ficar testando novas tecnologias, para ficar testando novas programações, para testar anonimidade, testar coisa de privacidade, testar escalabilidade. A gente tem um laboratório gigantesco aqui, para a gente tirar tudo que for de ruim, a gente vai descartando e tudo que for de bom, certamente o pessoal do desenvolvimento do Bitcoin está de olho nisso. E se o pessoal do desenvolvimento do Bitcoin não estiver de olho nisso, alguma outra moeda vai estar de olho e vai tomando frente, tá certo? Então, quando o pessoal fala assim, meu Deus, a gente tem as 1.300 e tantas shitcoins. Sim, a grande maioria aqui, eu não vou nem exagerar, eu vou dizer que 95% aqui é shitcoin. Só que são shitcoins que a gente pode tirar como laboratório, olhando de cima, o que pode ser bom, o que pode ser ruim. O que é ruim, a gente descarta e não usa mais no futuro. Ó, isso aqui não serviu, não vamos usar mais. O que for bom, a gente usa como laboratório e vai implementando no futuro. Esse é o grande lance das altcoins, tá? Serem um observatório gigantesco para o mercado que ainda é um bebê. Vamos falar por que ele ainda é um bebê daqui a pouquinho, depois do gráfico. Mas, oi, olha só, bitcoin, né? Bonitão, danado. Olha só, só para a gente ter uma noção aqui, eu vou puxar uma Fibonacci. Desde 3.000 dólares, 3.100, que foi o pico que a gente bateu em 14 de dezembro, 15 de dezembro do ano passado. Tá grossinho o modo aqui, talvez não fique exatamente, foi. E aqui, beleza, aqui. Vamos ver se tá direitinho. Não, ficou um pouquinho para cima. Beleza. Tá quase direitinho aqui, olha só. A gente colocou uma Fibonacci aqui e você consegue ver, ó, esse valor aqui, ó, as correções, tá? Então, 0,236, 0,238, 0,382, 50% e 0,618 de Fibonacci, tá? O pessoal, o pessoal mais da análise gráfica, né? O pessoal que manja um pouquinho mais, o pessoal diz o seguinte, olha, depois de uma grande alta, ou queda, não importa, depois de um grande movimento, né, depois de uma grande tendência, a gente tem movimentos de correção de 50% a 60% que seriam valores equilibrados, tá? 50, 0,5 a 0,618 de Fibonacci, tá? São números que o pessoal acredita que sejam correções saudáveis depois de uma alta grande, tá? Então, ele corrige aqui em 0,6, em 0,5 e 0,618 de Fibonacci. 0,618 de Fibonacci, ele bate exatamente aqui com esse suporte que a gente botou anteriormente, mais ou menos em 7,286, pouco mais, pouco menos, tá? E a gente atingiu, deixa eu botar no automático aqui, deixa eu botar um pouquinho mais pra cima. E olha só, então aqui, ó, tá 0,618, tá? Tá praticamente aqui nesse suporte que a gente botou. Peraí, beleza. E aí, a gente atingiu esse valor de 0,618, que seria o máximo da correção que a galerinha diz que pode acontecer de forma saudável. Ou seja, continuando uma tendência, então a gente está numa tendência de alta, então a gente corrige 0,618 de Fibonacci e continua na tendência, pode ser lateralizando, pode ser explodindo pra cima, etc, tá? E aí a gente tem aqui no dia 23 de outubro de 2019, a gente bateu 7,275, então a gente encosta aqui em 0,618 de Fibonacci, tá? E aí você lembra que dois dias depois a gente teve uma das maiores altas do Bitcoin, tá? Subindo aqui, ó, do topo ao fundo, mais de 42%, 40 e tantos por cento aqui. Isso aqui mostra pra gente em dois, três dias, aliás, em dois dias, mas na verdade foi em menos de 24 horas, tá? Ele mostra aqui dia 25 e 26 de outubro, mas na realidade aconteceu entre a tarde e a noite, tá? Então foi menos de 24 horas, a gente teve 40% de alta, mais de 3 mil dólares, 3.300 dólares de alta, tá? Batemos aqui 0,618, pumba, subimos. E agora me parece que o ativo quer buscar novamente, tá? Esse 0,618 aqui nesse suporte de 7.286. Beleza, até aí não tem problema nenhum ao meu ver. Se ele quiser lateralizar aqui, subir um pouquinho, cair, pumba, vim buscar aqui, não tem problema nenhum, desde que ele segure aqui nesse 7.200. Pode cair um pouquinho, não tem problema dele dar uma furada e voltar, então ir até os 7.000 dólares. Algumas pessoas falam em 6.900, 6.800. Então tá aí dentro dessa margem, entre 7.200, talvez 6.800 seria uma margem aceitável pra essa Fibonacci, mesmo porque os preços são diferentes em bolsas, né? Diferentes. Então eu tô aqui na Coinbase, talvez se a gente puxar essa mesma Fibonacci na Binance, talvez seja aí 6.800, 6.900, então mais ou menos essa faixa, né? O Bitcoin ele é bem volátil e os preços eles oscilam de corretoras pra corretoras, tá certo? Deixa eu só tirar essa Fibonacci só pra gente exemplificar. Beleza, então agora a gente tem essa queda que tá acontecendo de ontem pra hoje. Deixa eu botar aqui no automático, beleza. De ontem pra hoje, vamos falar de anteontem, né? Que a gente abriu aqui em 8.497, quase 8,5. Pra hoje a gente já tem quase 6% de queda, tá? Do fundinho que deu, agora um pouquinho menos, cotado aqui a 8.056, mas a gente chegou já a bater 7.983. Então o Bitcoin tá tentando furar, a força de venda tá bruta aqui, tá tentando furar. Deixa eu botar aqui volume. Opa. É, volume, vou. Volume, show de bola. Então a gente vê que o volume de ontem ele deu uma melhorada, não, dia 15 de novembro deu, agora dia 18 também deu uma melhorada no volume, né? Só que é o volume de venda. Então você vê que o pessoal tá querendo botar pra baixo e vamos ver até onde ele fica. Sempre quando a gente tem um pico, seja de alta, seja de queda, nesse caso aqui foi de queda, né, dia 23 de outubro, a gente tem naturalmente uma explosão de preço no sentido contrário, tá? Então olha só, a gente bateu aqui, pum, explodiu pra cima. Quando a gente bate aqui, ó, que foi pra cima, né, era um valor até não esperado, a gente, pum, explode rapidinho pra baixo. Esse é o primeiro toque, né, esse foi aqui o primeiro toque. Vamos ver se o segundo toque vai ter a mesma força de voltar pra cá, ou se ele vai ficar aqui, ó, lateralizando, né, pra depois tentar romper isso aqui pra baixo. Beleza, qual que é o problema dele romper isso aqui pra baixo? Como a gente tava falando no começo, estávamos, estamos, na verdade, não é estávamos, estamos numa tendência de alta de longo prazo. Olha só, a gente tá saindo aqui, desde essa queda dos 6 mil e pouco aqui, que a gente pode ir até mais longe, desde a queda dos 20 mil dólares, a gente bateu os 3 mil, tá? E desde então, segurou essa queda, e a gente teve essa alta até os 14 mil dólares, tá? Então essa aqui é uma tendência de alta de curto prazo, tá? Uma tendencinha de alta de curto prazo. A gente corrige 0,618 de Fibo, tá? Que seria aqui no 7.200 e qualquer coisa, no máximo, e aí volta aqui a lateralizar pra poder subir. Se a gente não tiver esse movimento agora, e esse 0,618 de Fibo for quebrado, então a gente tá falando de valores abaixo de 6.800, 7 mil dólares, 6.800, aí essa tendência de queda, ela pode ter ficado descontinuada, e aí a gente pode entrar numa tendência de queda de curto prazo mais acentuada, tá? E aí a gente pode buscar valores menores aqui, inclusive aqui, ó, 5 mil dólares e até mais abaixo. Obviamente a gente vai um dia após o outro, tá certo? A gente torce, como aconteceu aqui, pra gente bater nessa retração de Fibonacci, então 0,618 de Fibo, e ficar nela e tá show de bola. Se passar disso, a gente reavalia, e aí a gente pode considerar que a tendência de alta foi encerrada, tá? De curto prazo, de curto prazo, então estamos falando aqui de dezembro do ano passado, até, sei lá, julho desse ano, junho desse ano, pode ter sido encerrada, beleza? Mais ou menos por aí, vamos aguardar. Como é que tá a percepção hoje? De queda, né? Nos últimos dias aqui, nos últimos 2, 3 dias, na verdade mais, né? Desde que a gente atingiu aqui os 10 mil dólares, que é os 10.500 dólares, a percepção agora é de queda, nesses últimos dias mais acentuada, vamos ver se a gente segura nesses suportes aqui, ou se vai um pouquinho mais longe, pra gente ver o que acontece, beleza? Esse é o panorama do Bitcoin. Deixa eu falar algumas coisas aqui, ó, isso aqui, isso aqui que eu gostaria de falar, o vídeo tá longo, infelizmente esse aqui vai ser um vídeo mais longo, espero que você goste e assista até o fim. Olha só, por que que eu falei no começo do vídeo que a gente tá num mercado mega pequeno, no começo tem apenas 10 anos, né? Tamo indo aí pro 11º ano, ano que vem, de mercado, e por que que eu entendo, e essa matéria, ela me mostra demais, que a gente pode ter uma explosão no longo dos anos, óbvio, tanto do mercado, quanto principalmente do Bitcoin, que é o maior dos ativos, é o que a gente mais acredita aqui. Isso aqui é uma notícia do valor econômico, tá? Então é voltada pro mercado financeiro brasileiro, e diz o seguinte, presta bem atenção nisso aqui que a gente vai falar, volume aplicado por pessoa física atinge 3.1 trilhões de reais, mostra Ambima. 3.1 trilhões de reais é o valor que pessoas físicas no Brasil aplicam no mercado, mercado tradicional, tá? Então olha só, eles mostraram aqui, eles mapearam 79 milhões de contas do segmento varejo e de private bank. Óbvio que não existe 79 milhões de pessoas no Brasil ricas ou milionárias ou muito ricas, tá? Óbvio, muitas dessas pessoas aqui tem duas, três contas. Então às vezes o cara tem conta na XP, tem conta no Itaú Personality, e a mesma pessoa tem conta, sei lá, no Bradesco Prime, né? Então é a mesma pessoa com 3, 4, 5 contas fortes, né? Que eles chamam aqui de private bank, né? Então obviamente não são 79 milhões de pessoas ricas no Brasil, porque a gente tem 210 milhões de habitantes, então quase 80 milhões de contas, a gente tem mais aí de um terço do Brasil milionário. Não, não é assim que funciona. A gente sabe que a distribuição de renda do Brasil, ela é bem, ela é bem desigual, então existe muito dinheiro na mão de poucas pessoas e a grande maioria da população, não vou saber qual o percentual disso, mas a grande maioria da população é classe média pra baixo, né? Então não temos 80 milhões de ricos, isso aqui é só um número de contas. Bom, dito isso, a gente tem aqui 3,1 trilhões de reais investidos de pessoas físicas, eu não tô falando de grandes empresas, de valor de empresas, não tô falando de ações, não tô falando nada disso. É o pessoal que bota na poupancinha CDB, CDI. É o pessoal que bota no Bradesquinho ali e deixa rendendo alguma coisinha. São 3,1 trilhões de reais. Se a gente pegar o valor de mercado do Bitcoin, tá? De todos os criptoativos, a gente tá falando de 221 bilhões de dólares. Uma conta bem burrinha, a gente tá falando aqui, vamos falar vezes 4, a gente tá falando de 800, 900 milhões de reais. O mercado brasileiro, que é o sétimo maior PIB do mundo, tá? E as pessoas não são tão ricas assim no Brasil, a gente tem, então estamos falando de 900 milhões, a gente tem aqui, cadê a matéria? A gente tem quase mais de 3 vezes mais só os brasileiros botando em poupança CDB, CDI e esses fundinhos aí, multimercados. Então, só o Brasil tem mais de 3 vezes dinheiro investido do que todo o mercado de criptoativos. Só pra gente entender como a gente é pequeno, tá? O mercado de criptoativos é pequeno e tem muita gente de fora, muita gente que não conhece. Eu vou deixar a matéria aqui, a matéria é bem interessante, ele fala das classes e tal, não sei o que, é bem interessante a matéria e mostra, na minha opinião, como o nosso mercado tá muito no comecinho. E ontem, a gente falou sobre uma desanimação, principalmente no mercado brasileiro, né? E eu também, a gente acaba se desanimando, né? Porque a gente quer mostrar isso aqui pra maior quantidade de gente, possíveis, possível, e a maioria das pessoas não tá querendo se interessar sobre esse mercado. Aí o que acontece? Vem uma notícia dessa e anima demais, né? Porque a gente tem um mercado de 220 bilhões de dólares e a gente tem aqui quase 0,8 trilhão de dólar só no Brasil. Então a gente mostra que o mercado é um bebezinho e a gente tem muitos anos pela frente pra ter um mercado muito robusto. Eu queria falar sobre mais coisas, são 22 minutos, vamos falar aqui bem rapidinho. A percepção das pessoas sobre o mercado de diamantes tá caindo, tá? Vamos falar bem rapidinho, eu gostaria de falar mais coisas, mas vamos dar um resuminho. O que acontece? Cada ano que passa vai ficando mais difícil pros produtores de diamante no mundo, desse mercado. Filmes como daquele do Leonardo DiCaprio, né? Como o Diamante de Sangue, eles vão mostrando a má fama da indústria e tal e o pessoal tá começando a ter um pouco mais de consciência e não quer esse tipo de coisa, né? Então, se você já viu o filme, né? Do Diamante de Sangue, você vê que é um negócio muito bruto, né? Muita gente sendo explorada, morta por conta de diamante, né? Por isso o nome do filme Diamante de Sangue. E aí o que acontece? Existe uma questão ética, né? Por conta disso, diferentemente do ouro, né? E nem o Banco Central utiliza diamante como meio de pagamento ou de reserva de valor. E é esse tipo de mercado, é esse tipo de mercado que o Bitcoin, ele pode acabar destronando, né? Porque a gente tem um mercado que tá meio balançado. Existe um outro fator, por exemplo, o mercado de sintéticos, hoje ele é tão bom que a olho nu uma pessoa que não entende, por exemplo, eu, muito provavelmente você, se você pegar um diamante e um sintético de diamante, você provavelmente não vai ver a percepção, né? Eu sei que minha mãe me ensinou quando eu era pequenininho, quanto mais ponto preto, menos valioso é o diamante. Só que os caras tão fazendo um negócio tão cabuloso que você consegue ver as pedras sintéticas mais bem feitas do que o próprio diamante, né? resina, sei lá, que os caras usam lá. Então é um mercado que vem caindo e o mercado de Bitcoin pode destronar esse mercado como reserva de valor. Tá certo? Mais ou menos por aí. Vamos falar de outras notícias? Rapidinho? Endividamento global. Olha mais um índice aqui. Endividamento global quebra recorde ao atingir uma arca de 250 trilhões de dólares. China e Estados Unidos são os países que mais devem no mundo. Sabe aquele seu amiguinho, aquele seu tiozão que quando você falou que compra Bitcoin ele falou assim, mas o Bitcoin não tem lastro eu gosto mesmo é de dólar eu gosto do dólar eu gosto do real porque o real tem lastro. Então o lastro dessa gente aqui é dívida que não existe e não vai ser paga por ninguém. Ninguém vai pagar essa dívida. Sabe por quê? Porque eles vão imprimir mais dinheiro e jogar pra frente. 250 trilhões de dólares significa que todo o PIB do mundo precisaria de 3 vezes o PIB do mundo pra gente pagar a dívida. Ou seja, a gente precisaria de 3 terras pra pagar a dívida. De quem é essa dívida? De ninguém. Quem contraiu essa dívida é ninguém. Quem vai receber essa dívida? Ninguém. É dívida. E aí você fala pra mim que o mercado de criptoativos que o Bitcoin não tem lastro quando na verdade o que não tem lastro é o dinheiro fiduciário que os caras simplesmente imprimem fazem dívida e quem que vai pagar? Não sei. Bota aí faz aí recessão no mundo quebra gente morre gente de fome morre gente de saúde gera um monte de infelicidade pro mundo porque governos são isso é uma máquina de triturar sardinha. Enquanto isso as pessoas ficam pedindo amém e votando cada vez mais em gente nesse tipo. Vou deixar o link aqui do BitNotícias endividamento global quebra recorde atingir marca de 250 trilhões de dólares e aí o seu tiozão aí no Natal vai ficar falando o Bitcoin não tem lastro você pega essa matéria e joga isso aí pra ele o que não tem lastro é o dinheiro que ele usa que é impresso por governos e administrado por governos tá certo? Só pra gente encerrar aqui número de caixas eletrônicos de Bitcoin ultrapassa a marca de 6 mil tá? Então no mundo inteiro tem mais de 6 mil ATMs ou seja você chega lá pode comprar Bitcoin ou pode vender Bitcoin e pegar moeda fiduciária eu vou deixar a matéria aqui pra você dar uma olhada tá certo? Eu ia falar mais coisa mas deixa quieto que já são 26 minutos um vídeo tá grande pra uma terça-feira nublada beleza? se você gostou desse vídeo curte, comenta compartilha com os amiguinhos se inscreve no canal coisa no sininho vão pra cima até amanhã muito obrigado e tchau tchau as melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins bitnoticias.com.br acessa aí